Mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos para um evento de networking de mulheres, café de negócios. É um evento que ocorre aqui no meu estado, mais específico aqui na minha cidade, Vila Velha, Vitória, na capital. Esse evento reúne várias mulheres que são empreendedoras, que querem trocar networking, que querem trocar negócios para realmente se conectar. Então, vou mostrar para vocês hoje um pouquinho desse evento. Eu me chamo Yasmin Priscila. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Aqui no canal eu falo de viagem, empreendedorismo e rotina. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve aí embaixo. E se você já é de casa, bem-vindo a mais um vídeo. Espero muito que você goste do conteúdo de hoje. Como eu falei, gente, eu estou indo aí para um café de negócios que vai acontecer aqui na minha cidade. Eu já acompanho a Liliane Porto, que é a pessoa que faz esses eventos há muito tempo, desde que eu era de São Mateus. Só que São Mateus era, ok, 4 horas aqui de Vitória. Então, para eu vir só para o evento, nunca dava. Era muito longe. E acabava sendo muito custoso. E agora que eu estou aqui morando em Vila Velha, é claro que eu tinha que ir, né? Estou querendo ir já desde o início do ano, mas não consegui pegar nenhuma data que batesse com a minha agenda. E agora, finalmente, esse café de negócios bateu e estou indo para lá. Então, espero muito que vocês gostem do conteúdo de hoje. Gravei já a sua introdução aqui. Se você gosta de acompanhar ao vivo também, se segue lá no Instagram. Arroba Engenheira Viajante. Chegando no evento, A gente já vai para escolher o nosso lugar. Então, depois de tentar entender como funcionava, eu escolho o lugar mais próximo do palco que tinha disponível. E aí tem uma área para tirar fotos, né? E aí você pode tirar tanto a foto sua, quanto a foto com a Liliane Porto, que é a pessoa que organiza esse evento. E aí tem fotógrafo profissional, tem tudo. Então, já cheguei, né? Antes de comer, antes de qualquer coisa, já fui lá tirar uma foto. Porque, né? Registrar esse momento é muito importante para as nossas próprias redes sociais. Então, aí sou euzinha tirando a foto com a Liliane. E aí o buffet já é liberado no início. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais do buffet. Porque foi feito, né? Num restaurante que é bem conceitual aqui, pelo menos no Espírito Santo, que é o Coco Bambu. Eu acho que o Coco Bambu também tem em outros estados. Então, é um restaurante, assim, considerado chique. Então, eu esperava um pouquinho mais, mas estava gostoso. E tinha também exposições de algumas pessoas que pegam alguns pacotes mais caros. E aí elas podem expor os seus próprios produtos lá, na hora. Então, o ingresso varia de acordo com o pacote nesse evento. Aí tem o ingresso só para você ir, tem o ingresso de pitch, tem o ingresso de exposição. São vários diferentes. E após a comilança, começou as palestras mesmo. As pessoas que estão aqui, se conectem e, claro, aproveitem essa tarde linda, esse café maravilhoso. E esse evento, ele tem um pouco a característica de ser itinerante. Ele já aconteceu outras vezes em Vila Velha, já aconteceu em Vitória, já aconteceu em Serra. Mas quando a Liliane foi ver o local preferido para acontecer essa décima primeira edição, Vila Velha foi unânime. Então, a gente está vendo que o empreendedorismo aqui na cidade está bem fomentado. E é, hoje a gente está em maioria aqui das empreendedoras que são da cidade. Uma versão de menos que a Val falou para mim que ela foi oferecer um trabalho voluntário. E desse trabalho voluntário, veio um negócio. Não foi isso? Então, ela praticou a reciprocidade. Ela foi lá fazer o trabalho voluntário pensando assim, não, vou fazer esse trabalho voluntário aqui, mas não fechar comigo. Não, ela fez. E depois ela teve o retorno. O interesse em ajudar nos torna pessoas mais atraentes. E quando você faz algo, que as pessoas falam assim, para mim, para mim, falaram assim, né? Liliane C é doida. Cara, o grupo do WhatsApp, para você administrar? Quem quer administrar grupo do WhatsApp, gente? Levanta a mão aí, eu vou colocar como administradora. Não é fácil mexer com pessoas, não é? Rubiana. Não é fácil. Mas, o intuito era ajudar. Quando o grupo foi criado era, poxa, quantas mulheres não podiam vender porque estava tudo fechado. E a forma dela vender era no WhatsApp, ela mandar ali o que ela vendia, para mostrar para as outras pessoas. E assim, as outras pessoas comprariam o negócio dela. E esse grupo do WhatsApp está até hoje. E quem quiser fazer parte do grupo do WhatsApp vai poder fazer. Só mandar um oi que a gente adiciona. E é uma luta, não é, Tônia? Sair da empresa é uma luta. Quantas pessoas hoje, para chegar aqui, têm uma altividade? Então, gente, é assim, mano. Eu estava na corretora, e da corretora que eu fui para cá. Só que a gente tem que dar um outro passo. Todas que vieram aqui, deram o primeiro passo. Saindo do operacional. Agora, você veio honesta com vocês. Qual é a visão de vocês, hoje, que estão aqui no evento? É diferente de estar dentro do seu escritório, dentro do seu salão, dentro do seu consultório? É diferente? A Manuela não está aí, não? Cadê a Manuela? Vamos lá, hein? Três, dois, um! Ela começou lá com aquela loja Cetrino, não sei se vocês lembram, que tinha lá das antigas. E agora está aí arrasando o digital. E distribuindo para o Brasil todo. Então, foram 30 anos fazendo a Gift Fair, que é a maior feira da América Latina, de artigos para casa. Comecei a trabalhar depois no varejo, com o noivo, o chefe de cozinha. Esse restaurante pode ser o nosso cliente, talvez, porque a gente atende quase todos os restaurantes do meu estado e do Brasil inteiro. E como que o digital chegou na minha vida, né? Eu sou formada em marketing em 2003. Tem 21 anos que eu me formei em marketing. Nem existia digital. O marketing empresarial. Eu fui atrás do marketing, porque eu sempre fui da área comercial, sempre trabalhei com vendas. Sempre fui dona do meu próprio negócio. 15 anos eu não comecei dona, mas com 18 eu abri minha primeira empresa. Com 26, abri essa que a Lucetor. E ela existe até hoje. Eu saí da empresa 21 anos depois. Ela continua em atividade. O meu sócio continua tocando. Porque não é você que vende, é o cliente que quer comprar de você. E isso facilita muito. Então, mas para eu chegar no posicionamento, eu queria deixar para vocês três palavras fundamentais. Que é análise, planejamento e execução. A Liliane falou uma coisa muito interessante aqui. Ela falou que estava há 90 dias gravando vídeos sobre esse evento. E estava mesmo, não aparecia toda hora para mim. Não adianta vocês fazerem alguma coisa uma vez só. E é aí que a maioria erra. Porque fazer uma vez. Ai, não deu certo. A pessoa cansa, mas ela não tentou. Ela acha que é rápido. Ela acha que existe uma fórmula mágica. Ela acha que ela vai dar um desconto. E vai ter fila na porta querendo comprar. Ela acha que ela vai fazer um post. Vai fazer dois, três. Acabou. Ai, nossa. Deus me livre. Socorro. Não, gente. É um processo. Não adianta eu falar aqui para vocês assim. Eu vou ser bem realista. Porque algumas vão fazer, outras não. Eu sei. Geralmente é assim. Quem quiser muito, vai fazer. Quem quiser realmente crescer, evoluir. Quem quiser vender mais. Quem quiser ter sucesso. Quem quiser ter menos esforço. Vai fazer. E é um processo. É uma coisa que você vai ter que construir. Posicionamento é construção. É só me enviar um oi e ter a paciência. Porque amanhã eu consigo adicionar todo mundo. Senão eu vou receber mensagem até 1 hora da manhã hoje. Tenha uma ótima noite. Um ótimo final de semana. Eu amei todos vocês estarem aqui. Saindo aqui do evento, meninas. Então, de início eu até achei um pouco ruim. Eu não conheci ninguém. Porque abriu retraída. Mas depois gostei bastante. Em casa eu volto para comentar melhor para vocês a minha opinião. Estou aqui editando o vídeo. Vim finalizar esse vlog para vocês. E, gente, assim. Eu esperava umas coisas um pouco diferentes nessa tarde de negócios, tá? Então, teve pontos positivos e negativos. Assim, o evento em si tem bastante networking. É bem legal. Conhecimento e tudo mais. O que eu achei um pouco negativo foi que logo que eu cheguei eu me senti um pouco perdida, sabe? Era a minha primeira vez e não tinha ninguém lá para me explicar. Para me falar como funcionava. E eu fiquei assim me sentindo perdida. E um pouco ali aquada, sabe? Por não conhecer ninguém e ninguém me explicar como é que funcionava. Mas conforme o evento foi começando. E aí foram ali fazendo as paletas e tudo mais. Eu comecei ali a me integrar. Mas eu acho que faltou um pouco essa parte ali da alguém recepcionando. Falando como funciona, sabe? Tinha uma moça na entrada botando uma pulseirinha. Mas faltou explicar realmente. Ah, pode sentar ali? Não pode. Pode ir para o buffet? Não pode. E essa parte eu senti um pouco falta. Mas, por exemplo, eu estava tendo fotos. Sabe? Eu não sabia se eu podia tirar a foto ou não. Mas aí eu me botei na fila lá e tirei. Então, assim, essa parte eu acho que pode melhorar. Justamente para quem é novo e está indo no evento. Mas o evento em si é legal. Eu gostei muito das palestras. Gostei muito da parte do networking. Eu quero ir mais preparada numa próxima vez. Porque eu não me senti que eu fui bem preparada, sabe? Gente, eu não lembrei cartão de visita. Todo mundo estava com cartão de visita. Então, eu me senti, assim, muito amadora. Mas na próxima eu quero ir mais preparada. Tem uma sacolinha que fazem. Onde todo mundo pode pôr os seus cartões de visita. Pode pôr alguma coisa de um produto que faz. Então, com certeza eu quero ir em mais eventos da Liliane. E aí os próximos que eu for eu mostro com mais calma. Porque esse vlog também, gente, foi muito corrido, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desses assuntos de viagem, empreendedorismo, rotina. Um pouquinho aqui da minha vida. Já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Beijão e até o próximo.